Oi, ó meus loucões que eu desejo eles não arrumarem, o que é de paraqueles que não inscreve para dar loucura e perder a sua vida Estamos iniciando aqui mais um vlog aleatóriosíssimo, não, todo Tô super atrasada, olha aqui minha blusa, toda engiada, mas quando disse que ela saiu de um ovo A gente não tem ferro de passar E a gente anda parecendo uns doidos Hoje eu vou vlogar um pouco do dia pra vocês, eu confesso pra vocês que tá um dia super aleatório E eu decidi vlogar, então é isso, bora lá Ó, coloquei essa roupa, calma que minha piadeira tá uma zona, tô toda engiada aqui, mas não tem problema Vou arrumar o cabelo, porque hoje é dia de manutenção E outra coisa, vou ter que fazer a obturação Pra falar a verdade, eu já fiz essa obturação acho que umas duas vezes, três vezes já E ela sempre fica doendo, eu não sei, tô com medo de ter que secar alguma coisa assim Morro de medo dessas coisas de dente Vou fazer manutenção do aparelho e fazer essa obturação, novamente E aí possa ser que seja um canal, não sei, eu tô morrendo de medo, gente, pra falar a verdade Tô morrendo de medo Mas é isso, vamos lá, né, eu vou arrumar aqui o cabelo e já volto Voltei, ó, fiz um coque aqui alto E só puxei uns baby hair, gente, eu não sei puxar baby hair, eu puxo aqui de todo jeito Passei o lip tint, eu tô de extensão e pronto, tô pronta Tô de extensão e tô pronta Vou só pegar uma bolsa Aqui pra gente ir Oi gente, sou a Claudinha Mais conhecida como Cacau Tenho um canal no YouTube Cacau no dia a dia Lá eu mostro como eu organizo a minha casa A minha rotina O meu dia a dia Gosto também de fazer crochê, bordado E gostaria que vocês curtissem, se inscrevessem no meu canal Deixassem seu like, tá bom? Obrigado Como é véspera de final de ano, tá uma loucura Hoje é dia 28 Provavelmente vocês vão estar vendo esse vlog no dia 29 Que é quando a gente vai conseguir liberar ele E aí, eu tô indo lá pra fazer obturação e manutenção, como eu falei pra vocês Mas, a gente vai ter que passar em uma loja Pra comprar o restante das decorações que faltam pro Réveillon E também, eu preciso fazer exame Não deu pra fazer hoje Aí eu vou deixar pra fazer amanhã E aí, preciso fazer feira também Preciso ir no shopping pra comprar um planner novo Porque... Acabou, né? O planner já Já estamos em dezembro Preciso de um planner novo Porque, meu Deus do céu, eu sem planner sou uma bagunça E hoje tem um casamento O ônibus vai sair seis e quinze Então, tipo, eu tenho que estar em casa chorado cinco horas Pra conseguir me arrumar E aí eu vou mostrando pra vocês a loucura É pouca coisa pra fazer hoje Mas demora muito Por conta que a clínica é muito lotada Muito mesmo E eu ainda vou fazer a obturação Então, gente Tomara que dê certo Eu falei pra vocês que eu já fiz três obturações nesse mesmo dente Porque, tipo, faz a obturação e eu continuo sentindo dor Mas não é uma dor constante que não para É uma dor que, tipo, quando cai algum alimento Tipo, uma farinha Aí eu morro Aí dói Tipo isso Incomoda bastante Porque comida que tem essas partículas duras Que encabe no dente Eu tenho que comer com muito cuidado Daí Eu já fiz três vezes E continua doendo Gente, passei aqui bem rapidão Pra indicar pra vocês o canalzinho da Liliane Lá ela mostra um pouquinho da rotina dela com a casa A rotina de dona de casa Então vocês vão encontrar um pouco de tudo Vlogs Ela também faz receitinhas Vou deixar o link do canal dela aí na descrição Pra vocês conhecerem Darem uma forcinha Vamos apoiar as pessoas que estão iniciando agora no YouTube E eu quero pedir pra vocês irem lá no último vídeo dela E comentar Vim pela Kyla Que eu vou estar lá dando coraçãozinho Respondendo cada um de vocês Em forma de agradecimento Então é isso, gente Corre lá pra descrição E dá uma conferida no canal dela Gente, acabamos de chegar Estacionamos no carro E agora vamos lá pra clínica Ai, já tá me dando dor de barriga Ah, vou tirar aqui que tem ninguém perto Tá me dando dor de barriga já de nervoso Gente Não vou conseguir fazer a obturação Vocês acreditam? Só amanhã cedo Por aqui A manutenção, é A obturação eu vou fazer Já deixei lá agendado A gente tá indo comprar umas coisas E depois volta Aqui tem 26 pessoas na minha frente Não entrou nenhuma rua aqui Eu não sei nem onde é que eu tô Era pra gente seguir reto E ele dobrou Sim, véi, onde é que a gente vai sair? Essas ruas tudo descendo É a favelinha do centro Favelinha do centro E dele, de bolsinha Amor, essa bolsa combinou Eu ia caindo Essa bolsa combinou com tudo 26 pessoas na minha frente Acabei de sair de lá Demorou muito Gente, não precisou fazer a obturação Graças a Deus A doutora disse que eu tô com sensibilidade no dente Por isso que tá doente Ela falou que também não é canal Aí ela passou um creme dental Pra mim tá usando E ela disse que se o creme dental não resolvesse Aí eu teria que fazer uma radiografia Pra ver se tem alguma coisa Mas ela disse que acha que não É isso Aí eu tô voltando Ela só Mexeu Nele pra ver se encontrava alguma coisa E abriu Separou meu dente Que ela estava muito grudada no outro Pra mim conseguir passar pro dental Só isso Aí amanhã eu venho de novo Fazer o exame E fazer a manutenção Do aparelho Deu 4 horas agora Daí a gente vai comprar Salgado pra comer E vamos voltar pra casa Contando o casamento Que como vai ser cedo A gente precisa se arrumar E é isso Tô chateada Porque eu não consegui fazer a manutenção hoje Então amanhã vai ser mais coisa pra fazer Estacionamos Agora a gente vai lá comprar Acho que vem no carro aqui Boa estreita não Compramos o salgado Tô indo na farmácia Comprar o creme dental Tenho que tá 6 horas pronta E eu tô como? Em Tomaban 5h40 Gente O resto do volto Vai ser Um arrumante comigo Bem corrido Eu tô indo tomar banho E é isso Vou lavar esse cabelo Porque olha Ele tá numa situação Que vocês não estão entendendo Olha aqui Vou lavar E vai secar E vai secar na promessa Como segue Gente Vou ligar aqui a piteadeira Olha Já não é iluminada Porque vamos ver Se eu faço alguma coisa nessa cara Porque olha a situação E o look Eu vou mostrar pra vocês Quase 7 horas Estou pronta Olha aqui como que ficou A maquiagem Ficou bem simplesinho Mesmo Passar um iluminador Passar um iluminador Fiz uma pele E pronto Meu cabelo tá aqui molhado ainda Olha Coloquei esse vestidinho Vou mostrar pra vocês Olha como que ficou Botei uma correntinha Eu tô com esse tênis aqui E coloquei a capinha branca Pra combinar E é isso Vamos lá E foi isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa um like É muito importante Compartilha esse vídeo Pro seu amigo Que gosta de vídeos assim Também de vlog Bem realzão De dia a dia E é isso Comenta aí embaixo Se vocês gostam de vlog Que eu posso estar trazendo mais E eu amo muito Quem assiste meus vlogs Sério Tenho um carinho muito grande Por quem assiste os meus vlogs Vocês moram no meu coração de verdade Porque sério Ninguém dá valor aos meus vlogs Mas quem tá aqui Eu amo E é isso gente Super beijo E tchau tchau Até os próximos vídeos Ah me segue lá no meu Instagram Que tá aí aparecendo na tela Em todo momento E esse será o último vídeo do ano Tá certo Nós vamos retomar A partir do dia 4 de janeiro Segunda-feira Então já vou desejar pra vocês Um feliz ano novo Tá certo Que vocês possam aproveitar Bastante 2021 Que ele venha cheio De bênçãos E realizações É isso minha gente Super beijo Tchau 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 Tchau